O que é que você faz? O que você faz? O que é que você faz? O que é que você faz? Por favor, ele me deixou que ele me ajudou a ser um acúmulo agora ele me acarga a poder sozinho por que ele me deu um acaso só que ele me deu um acaso e ele me deu um acúmulo e ele me deu uma acúmulo Não tem jeito, ele me deu um acúmulo O povo, a gente já fez um povo aqui, um povo de verdade, que é campeão de vários países. Foi o que faz o que faz a gente fazer. E outra, uma piorada, uma boa, uma boa, uma boa, uma boa, uma boa. Uma boa, uma boa, uma boa, uma boa, uma boa, uma boa, uma boa. A gente vai fazer nada, eu vou fazer nada agora. E vai fazer nada. Tudo bem, gente. A gente vai fazer nada. A gente vai fazer nada, mas a gente vai fazer nada. A gente vai fazer nada. Aí, gente. Eu vou fazer nada aqui, gente. Não vou te zinhar com, gente. É, boa. A gente vai fazer nada, Jovem Pan. Essa é a luta, cara, tudo ali, deха! Seu net. Esta é a luta, torre a posição. Essa é a luta. Pira, a mano. Amém!